Na manhã desta sexta-feira, essa motocicleta BI 125 Cor Preta foi encontrada em uma estrada vicinal a poucos quilômetros aqui de Caxias. Ela foi encontrada pelo Cidadão e está aqui, olha só, de placa NNF 3770 de Caxias Maranhão. Até o presente momento, não sabemos de quem é o legítimo proprietário dessa motocicleta. Através do aplicativo Cinep Cidadão, também não foi registrado nenhuma ocorrência de roubo ou furto. E ao lado dela foi encontrada também uma bíblia. Sim, ela foi roubada lá na AMA 034, quando uma professora deslocava do povoado Babu, sentido Caxias, dois elementos em outra moto, meteram uma faca e uma arma nela de fogo e levaram a sua bis de placa NNF 3770. Essa foi localizada lá no povoado também próximo à AMA 034, no povoado Nazaré, dentro do Matagal lá. O procedimento é fazer um BO informativo e apresentar o veículo na delegacia para ser tomada as medidas cabíveis.